Está dentro da coivada, é? Olha ela ali, olha ela aqui, olha ela vai passando Olha, olha o tamanho da bicha aqui, Vitória Olha, olha aqui uma cobrinha A famosa cascavé A cascavé, olha Vai passando, mas não tem uma arma que ela tirar nela Ô Jonas, sai daí Jonas, ela vai querer passar pra aqui de volta Olha ela ali, olha gente Agora aí, tu confia no veneno, viu? Ah, mas isso é uma coisa terrível Chega, nega, pra cá Jonas, ela vai pra aí Não, mas ela não pega das deixas Cadê ela? Ela está se enrodeando ali, esperando que coisa Deixa eu ir pra aí, como tu está O que é que ela fez aí? Ela está de volta? Não Rapaz, eu não estou vendo ela não, viu? O pior é levar com ela Olha, olha ela ali assim Olha, ela vai assim Olha Deixa eu ir mais pra ali Deixa eu ir pra passar Quer passar? Vamos ver se nós aboramos Mas tenha cuidado Tá vendo ela? Estou vendo A tuia ali A tuia, né? Mas rapaz, pega assim Ela mata até o diabo Vamos ver se nós mata assim Isso não serve de nada Só pra passar pra matar Cuidado A bicha ali, olha Cascavé Está com o boto armado, viu? Ela joga longe, viu? Deixa pra não Pra ver se a gente dá longe Vem cá, mano Olha, do jeito que ela está aí Ela pega tudo Está zangada Está zangada Olha, gente A bicha ali, olha Essa é a famosa Cascavé, olha Olha Eu estou a um metro dela Olha aqui Ela está meia zangada Poxa, eu vou passar por cima dela Porque ela está lá doente Agora ela não ataca ninguém Sabe? Sim Ela não ataca ninguém Ela só se mexer com ela Meu filho O que passar aí Ela pega Ela não interessa matar um boi não Que ela não pode comer Agora ela está na perreada Ela ataca gente Boi É se sentindo ameaçada Como ela está aí, olha E eu já olhando para o buraco aqui De Da cerca para eu correr Olha ela Olha ela Olha ela Ela está querendo se ir embora para lá Eu não mato as bichinhas não Não tem coragem não Olha Você sabia que nós não devemos matar? Aquela salamante A manição desse Olha Olha o tamanho da bicha ali Olha Essa é a famosa Olha Olha E vai Andra a coisinha vai Ela está chata Não brinque Não quer jogar o outro em você E ela não Ela não Não balançou a voz não, né? Não Balançou não É pequena a voz dela Deixa eu ver Quanta roupa ela já teve Uma, duas Deixa eu ver Uma Está saindo outra Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Mas Não sei se tem outra no finalzinho Mas Meu Deus Olha 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 Parece que ela está falando, tá? Não estou Não vou passar para lá Não estou com a chuva não Você arrisca não Você arrisca não Porque a coisa é séria Isso aí não é brincadeira não Vou jogar essa pedra para ela se assombrar Vai-te embora Vai Não Para matar essa porra Deixa um alicato aqui e tora esses arames Está se lambendo Viu Dê o povo que ela voa para dar um bote É Aí Olha aí Bem pertinho Para você ver Antes que eu corra Aqui Olha 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 ela O bicho muda até a cor dos olhos Viu Ela abriu os olhos Abriu ali Está com os olhos feitos Vou tirar um retrato Olha Vai-te embora Vai Vai procurar teu ninho Rapaz Ela foi Foi nada Não sai do canto não Nem com o espalho não mata não Vicente Ele não quer matar Não Olha aí a bichinha Está vendo Um bicho para poder escapar Desse tamanho É muita É muita história Nossa mãe Eu vou até fugir E sair daqui Já não estou mais aqui Viu cobra Tá Fica aí Fica aí Que Que eu E eu estou fora Olha que linda Né Eita Agora Serpente Bichão Minhas Minhas orações Olha Olha ela ali Tranquila Tranquila É Nunca tinha filmado ao vivo assim não Mas fica aí com Deus Que eu também vou saindo com Deus Valeu